Estamos aqui hoje no mercado para fazer pedido de material para nós fazermos mais uma peça que vai começar e enquanto isso você vai seguindo as fenas ou as penas, não sei, vai vendo aí que eu vou acompanhando Muito obrigado pela sua companhia, te amo linda Estou aqui, fui lá hoje com a minha esposa, mas aí eu já falei muito para vocês aí no meu vídeo sobre as explicações Você está tomando prejuízo, isso aqui é tal coisa, cara, é claro, a gente não é tão tolo assim, né? Quer ver? Vem acompanhar comigo ali, que estamos fazendo aí um, é, pintura de barro, como é que chama? Fugão de lenha Fugão de lenha É, vou seguir o material Aqui, ó Essa daí, essa é mais cara Aqui, para fazer o tijolinho Tem esse, tem aquele, tem esse Tem todos os materiais Agora vamos ver qual que é e a gente leve a cena Já calculei esses tijolos aqui, ó Agora, para poder subir o forno embaixo São coisas diferentes, não é aquela uma que você vai fazer no Brasil, né? Diferente, tem que fazer o jeito que está aqui Se for fazer igual você tem no Brasil, é outro material Então agora eu vou ter que fazer o forno Deixa eu explicar, depois vai ter que ser feito com essas coisas aqui, ó Aqui, ó, para você ver, não está fora dos meus cálculos, não Aquele tijolo lá é barato Paga ali uns 5 mil para comprar cada 20 tijolos daquele Tem aquela peça de tijolo ali também Que era para colocar Para colocar em cima do forno Dá para colocar embaixo Não é esse preço também Tá, tá dentro do cálculo Já colocando o meu gusto Você está entendendo? Não estou fazendo coisa errada não, meu filho Depois, os pés desse terno que tem embaixo Do forlin Tem esse daqui, ó Vai cada pé desse daqui, ó Cortado no meio, já dá um pé, né? Vai lá, ó 597 Um cano desse Pegando um cano Corta no meio Dá quatro pedaços Você não está entendendo o meu serviço Por isso que eu falo para você Que você fica colocando os cálculos na minha cabeça Achei que eu estou louco Louco para ser o fiofó Depois desses ferros Que são colocados nesses ferros Para poder Do forninho Aqui é para poder montar ele Para fazer a mensagem dos pezinhos Um pé desse aqui é um Vai dar quatro Olha aqui o preço desse, ó 287 Cada um desse aqui Não é caro também, não Você sabe fazer o preço aí Você sabe Eu tenho que espriscar as coisas Para você entender, meu filho Então aí, ó Já tem tijolo O forno Os ferros E o pezinho dele aqui Para ele ficar no chão Porque eu estou fazendo uma coisa Não é uma coisa Fixa no chão É uma coisa Que eu trabalho É para poder levar Se a pessoa falar Ah, eu queria um forno desse Eu moro aqui em casa Eu faço o forno Desmonto tudo Sai pelo procão O caminhão Não é Posso te levar no carro Vai tudo desmontado Chega lá Monta O forno a gás Está montado Não é difícil assim, não Agora eu vou ver o preço Do material de ferro Lá Ver O Feio seu fal Vamos ver Pronto Já fui lá Com a minha esposa Pegamos o material Não vou ficar falando Seus preços tudo Também, né Mas está dentro Do Pedido Está certinho Um fogão a lenha Bonitão Cabeceira Daquele Dá a média Do Não tem jeito É isso mesmo Para fazer Porcaria Se for fazer Um Barato Com material Ruim É isso aí Agora se você quiser Um que vai ficar caro Vai ficar caro Seguimos aí Nessas paradas aí Vamos Pronto Cheguei em casa Voltei Vamos ver agora O pedido Da pessoa Essa pessoa Fala para mim É 10 É 20 É 50 Aí é o tal negócio Agora você sai Diminuindo o preço Tem gente Como é que é o negócio Tem gente que vê Meus Serviços E acha que eu Estou fazendo loucura Não Legalzinho Aí você liga para mim E eu faço para você Uma Cabeceira Ninguém quer pagar O que está precisando Oh Meu Deus do céu Eu preciso pedir lá Para Mãe do Nikigawa Nikizawa Oh Nikizawa Liga aí para a mamãe Vê se ela tem Uma explicação Mior para mim Oh Dona Nikizawa Um abraço Para a senhora Tudo de bom Bom dia Meus amigos Estou meio cansado Estava sentindo Umas dores Meio estranhas Aqui Estou meio assustado Mas vamos tocar o barco Essa cabeça aqui Assim Dói Agora não sei Essas coisas Você não sabe Se é dói De cabeça Ou se é Não sei Esses negócios Dão medo Aí eu fiquei um pouco Deitado Falei não Vai ficar de boa Vai dar aquelas dores Quando a gente sente Essas coisas Você já fica Tudo Tudo Você tem medo Então está doendo A mulher falou Não Deita Vai ficar parado Descansa um pouco Fica toda a vida Agora fica parando Dora o pau Vai no médico Vou Vou no médico Amanhã Para conversar Com ele Nós aqui Faz as coisas Pensando Então amanhã Eu vou passar no médico Vou passar Passar vivo Ainda Vamos ver De repente Ou já foi Mas vamos Seguir a cena E agora Estou trabalhando Olha velho A minha solda Olha Ah meu pai Agora está certinho O serviço novo Agora também Que eu peguei Agora é esse aqui Já peguei a lata Para poder trabalhar Ela Limpar ela direitinho E começar A trabalhar Inclusive Tem um rapaz Que pergunta Como é que é Esse forno O Fih Está aí Nos programas Está tudo aí Escridinho No Youtube Vai vendo Lá que você vai ver Se acaso tiver Alguma coisa Que você não entendeu Fala para mim Que eu te explico Certinho Então essa daqui Que o rapaz pediu Ele quer que Porque diz que Não tem lugar Que ele bebe muito Assim deitado Ocupa lugar Para ele demais Então ele precisa De um Que Fih Seja de pé Para assar frango Ó As ideias O Zé Ruela Faz só as ideias Na cabeça Você vai para mim E vai Vai servir Não Zé Ruela Seu fiofó Acabei de bago Para fazer forno Para ficar Em pé Cega as cenas Então vamos ver Se eu consigo E outra De outra vai demorar Porque vai demorar 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 Mais semana Vou pensando Vou fazendo Fazendo E durante o tempo Quando você vê Fala Pô velho Não é que esse negócio Deu certo É demorado Por isso que eu falo Uma semana Mais ou menos Para fazer Cada produto Da Sufeteira Tá entendendo O que eu estou falando Tá entendendo Então tchau E aí Passamos Algumas horas Depois Olha o que eu fiz Agora ficou legal Olha lá Tá um Ó Aqui é um Um forno E um forno Certo meu querido E depois aqui O espeto Olha que bacana Pois é né Eu acabei de bago Só que você não entende Dessas coisas Porque deixa eu falar Uma coisa para você Meu querido Toda vez Que você vai fazer Eu já falei Isso aqui Milhões de vezes Se você faz Forno Aqui embaixo Vai fazer um Fogaréu Do caramba Aqui você não vai dar certo Esse negócio Eu já falei Várias vezes Esse negócio aí Desculpa Não estou sendo Ignorante com você Mas não dá muito certo Fazer esse tipo de De churrasqueira Tem que ser um pouquinho Diferente Então eu estou fazendo Aqui um outro sistema Para depois mostrar Aqui para vocês Qual vai ser O meu procedimento Que não adianta Também eu ficar falando Para você Ou vou fazer assim Fazer assado Que depois eu vou fazer Também não dá certo O fogo Ele vai Sempre para cima Bota isso na cabecinha Sempre para cima Se eu colocar Um negócio Que vai arcar O fogo Aqui em cima Assim ó Aí vai O fogo Vai Para cima Aqui ó Você está entendendo? Ou você não está entendendo O que eu estou te falando? Meu Deus Não acredito Já viu aquele zoom Que fez churrasqueira Que eles querem O carvão Coloca aqui assim A brasa E coloca a carne Aqui do lado Vai dar certo Não dá certo Meu filho Quando vai fazer fogo Com um negócio desse aqui Ó Aqui ó Está aqui assim Ó Aí Está vendo? O fogo Aqui assim Ó Beleza Ó Nem queima meu dedo Ó Olha aí Não tem calor aqui Ó Olha aqui Está bem do ladinho Ó Não sinto nada 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 Daqui do lado Não tem Agora coloca o dedo Aqui em cima Coloca Aqui ó Aqui você queima o dedo O calor Ele faz assim Para cima Não faz assim Para o lado Você entendeu O que eu estou falando? Quase quase Não dá Mas vai dar Ou já sou profissional Nos sexos Dos Do churrasco Aqui Dos negócios Que eu faço Meu filho Ou Não é de onde não É muitos anos Que eu trabalho Com esse negócio aqui Desculpa Eu estou sendo sincero Com você Calor Só vem aqui para cima Só aqui para cima Aqui para o lado Não tem Não tem Olha 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 Está do ladinho Ó Ó Não tem Não tem Se pôr aqui Queima Aqui em cima tem Será que eu entendi Qual que é da parada? Bom Serviço e serviço E alguma coisa tem que fazer A gente tem que dar um jeito Vamos trabalhando Vamos dando certo Porque na verdade Na verdade Pensando 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 Ninguém sabe Nada de ninguém De todo mundo Ninguém sabe É nada Tem coisas Que pessoas Faz Alguma coisa E outro Faz outras coisas E cada um Faz os negócios Que faz as coisas Que ficam diferentes Porque as vezes Você pensa Tão firme Firme E fala Não é isso É isso É isso E chega no final Você vai entender Que falar Que estava errado Poxa vida E esse aqui E esse aqui é o programa Que eu estava fazendo Aqui Já comecei E já já Nós vai fazer outro Vamos lá agora No hospital Dar um rolê Ver o que está acontecendo Com as nossas Ficascões Dos negócios Que acontecem Das coisas Que tem que acontecer Dos negócios Do remédio Então vou passar lá agora A minha esposa Leva e eu A minha A minha Severia A gíria Do serviço Que eu não sei Falar as coisas Certo Mas eu sei Que é minha filha Eu aprendi O Zé Ruela Cuidado aí Com essas contas Tem a minha esposa Minha esposa também Cuida de nós Aqui Também assiste nós Aqui E nós vamos lá Até o hospital Para ver O que está acontecendo Não Não é o que está acontecendo Ela já sabe O que aconteceu Passei na O Zé que foi Fode Como é que chama AVC Eu Quando eu apressei No AVC E depois Aconteceu Que agora Tem que Coitado Hospital Essas coisas Negócio Essas coisas E dá uns Problemas Bem loucos Com a sua cabeça Que você esquece Os outros Você não sabe A falar nada Ah Inclusive Eu queria falar Um pouquinho Pessoal Fala comigo Aqui Do Celular É celular Estou aprendendo A falar As coisas Que fala No celular Tem muita gente Muito Muito Muita gente Que eu assisto Pelo YouTube Do computador E eu não vejo Não lembro Não dá Não dá Cara Mas quando você me mandar Um alô Um alô Ali Ô Silvia Beleza Não estou falando Pelo YouTube Aí não É do Do celular Daquele Como é que chama WhatsApp Quando eu falo Pelo WhatsApp Eu não esqueci De ser nunca Meu filho Nunca 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 Eu não Consigo Mas se você mandar Ali um alô Eu respondo Tá bom Meu querido Eu dou Todo o carinho Que eu tenho Para as pessoas Que vê Ouvir O meu Veccop Como é que chama WhatsApp Pode mandar Mensagem pelo WhatsApp Que eu estou aí Para assistir você Tá bom Não estou bravo Com vocês Não Nem Nunca 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 Fiquei Tá bom Um beijo E um abraço Mas vai saber Agora quem conhece Quem não conhece Às vezes tem gente Que você saiu Do seu Não quero mais falar Do meu Dona e Deus Porque Ele não me responde E mais Ali eu respondo Também Bobão Tá bom Um abraço Segue a cena Que eu vou lá Ver o meu Só posso consertar Agora Depois que eu falar Com vocês Segue as cenas Papai Olá Nós dois Você não sabe Mãe está aqui Mãe está aqui Não Vou falar Por que você fica Boa É Mas Estava aqui Agora Fazendo As Trata Do hospital Para ver O que vai acontecer Com os negócios Que está acontecendo Com as coisas Então a esposa Nui Me ajuda Segue as cenas Até o próximo vídeo Muito obrigado Bora Segue Senão vai acabar A bateria Não Não Tchau Tchau Fia Adeus Te meia Amém Uma filha vai É uma filha Que vai E uma filha Que vem Chegamos aqui Fomos Dar uma volta E ver o meu médico E já foi Visitado E está tranquilo A visualização Do meu médico Tranquilo Não tem problema nenhum Graças a Deus Tem umas dores Que a gente sentiu Alguma coisa esquisita Mas já está normal É Umas dores De Depois que dava Problema da cabeça Que aquele negócio Que a gente tinha Aqueles negócios Está normal O médico falou Rapaz Está Top O seu médico Mas Deixa eu te falar uma coisa Eu fico Meio preocupado Mas graças a Deus Está bom Mas eu fiquei até com raiva De falar Com o meu doutor Outro doutor Puta merda Porque você quer falar Você quer conversar Você quer falar Aquelas palavras Que você tem Na tua boca Que explicar Os negócios Mas não consigo Falar Véio Sabe esse problema Que eu tenho Da minha Falava Palavra As coisas Que eu quero falar Eu não consigo Antigamente Eu falava japonês Eu falava japonês Eu era Normal Palavra japonês Agora não consigo Falar japonês Eu falo inglês Eu falo português Japonês E agora Minha palavra Não consigo Eu falar Então eu fui No médico Hoje também Falei pra ele Ele falou Não Isso aí É normal Com o tempo Devagar Você vai Treinando Essas coisas E vai ser Aos poucos Falei Caramba Parece que o negócio Era de ontem Pra hoje Eu já tinha Que estar Falando Normal Mas não consigo Falar Normal Nessa época Não dá pra falar Do jeito Que eu falava Aqui o japonês E português Não tinha Jeito De eu falar Agora Era complicado Mas eu Graças a Deus O médico Me falou Um pouco De triste Eu fiquei Agora de falar Com ele Quando ele Me explicou Isso daí Eu fiquei Meio assim Meu Deus Mas já era Pra ele Estar falando Pra mim Que eu estava Conversando Estava tranquilo Mas ele Deu risada Ele falou Você está bom Pra caramba Mas eu olho As coisas E eu falo Puxa vida Deveria Estar normal Puxa vida Mas Ele falou Que vai Com o tempo Calma Você vai Tendo paciência Vai demorando Vai acontecendo E daqui uns dias Você vai Estar normal Alguma coisa Que eu tenho De problema Ainda vou Ficar Sem Chegar Do jeito Que eu estou Não vai Isso aí É impossível Mas um pouco Melhor Você vai ficar Bem melhor Do que já era Entendeu Como é que é Os negócios Essas coisas É assim mesmo E as vezes Acontece coisas Que a gente Aprende Com essas Do médico Falando as coisas Tem coisas Também Que vai ser Até menor Melhor Do que você Já tem Você entendeu As vezes Vai ter Bom Ou seja O médico Fala Que você Aconteceu Isso Nunca vai ser Melhor Vai ser Assim 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 Acontecer Desse Mas o tempo Vai passando E eu Fiquei Melhor Do que eu Já era Antes E tenho Ainda Meio Complicado Mas Ainda Tem que Estar Lutando Ou seja É melhor A gente Entender Que a Realidade É essa Mesmo Não adianta Tem muita Gente Que tem Esse problema Também Da Avescia E quer Entender As coisas Assim E o mesmo Jeito Que eu Falo E quer Ser Igual Quer Falar Já Da Hora Assim O problema Do AVC É um Problema Que ele Não Ele é Bem Devagar É Bem Devagar Quando eu Cheguei No hospital Que eu Caí Com esse Problema Eu não Consegui Mexer Eu já Fiquei Falei Não Agora Eu não Consigo Falar Vou ficar Pô Da minha Vida Nesse Hospital Passou Se Uns Dias Sair Do Hospital E Agora Estou Feliz Eu Vou Falar Vou Acender Não Conseguia Também Mas Agora Já Melherei Mais Alguma Coisa E Depois Passou Mais Um Pouco Eu Falei Não Agora Eu Vou Fazer Isso E Eu Pensava Também Que Não Ia Consegui E Agora Já Consegui E Agora Também Já Consegui E Aqui Agora Já Consegui Que Sabe Eu Acho Que Vai Acontecer Pode Ser Que Não Pode Ser Que Eu Não Vou Ter Jeito De Falar É Bom A Gente Ter Essa Cabeça De Que A Mesma Do Médico Você Teve O Problema Aqui Não Vai Consertar Porque Do Problema Que Tem A Explicação Que O Médico Fala Essa Isso Aqui Vai Ter Esse Problema Acabou E É Isso Aí Acabou Né Mas Às Vezes Depois Vem Um Problema Melhor Que O Médico Fala Eu Consegui Eu Estou Feliz Com Isso O Médico Fala Oh Mas Ele Nunca Tinha Falado Para Você Que Ia Ficar Bom Às Vezes Você Vai Ficar Pior Mas Pelas Pessoas Que Existe O Problema Do AVC A Maioria Das Pessoas Que Já Assistiram Sabe Que Sempre Foi Um Pouquinho Melhor Das Pessoas Que Ele Tem Entendeu E Assim É Meu Caso Também Eu Fico Aqui Tentando Conversar Eu Quero Explicar Eu Quero Falar Olha Aqui Já Estou Falando Normal Não Estou Usando Muita Desticando Assim As Palavras Dá Para Mim Falar A Gente Trapeia Um Pouco Fala Outra Coisa Troca Palavra De Lugar Sabe Tem Umas Diferenças Que A Gente Faz E Graças A Pouco Melhor Mas Ainda Tem Coisa Melhor Eu Não Consigo Andar Direito Eu Não Consigo Andar A Dor É Terrível Tem Bastante Mas Graças A Deus Ainda Tenho Bastante Boa Antes Durante O Momento E A Esse Agora Também E Vamos Ter Mais Meu Querido Cada Vez Que Eu Vou Para Um Médico E Eu Falo Alguma Coisa E Ó Um Pouquinho Antes Que Eu Vi Antes De Hoje Pra Lá Eu Cheguei Cedo E Falei Vou Lá No Hospital Mas Eu Já Tava Muito Triste Até Ontem Muito Triste Eu Ia Para Hospital E Falava Ai Meu Deus Vou No Médico Agora Vamos Ver Que O Médico Vai Falar Para Mim Porque Tá Rum Eu Já Tava Triste Pode Ver Que Tem Um Vídeo Que Eu Não Gravei Nada Triste 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 Muito Triste E Fui Hoje Até O Hospital E Ainda Fui Triste Chorando De Raiva Tristeza Mas A Graça A Graça Pela Minha Esposa Ela Tem Pegando Para Mim Falando Oh Meu Bem Calma Você Já Teve Tanta Gente Pior Você Já Passou Por Dificuldade Tão Difícil Você Já Passou Pelo Problema Tão Complicado Você Já Foi Muito Mais Complicado Com Isso Esse Momento Que Tá Passando Agora É O Menos Por Por Que Ela Fala Para Mim É O Menos Esse Daí É Pouco Perto Dos Outros De graças A Deus Por Esse Pouquinho Que a gente Tá Conseguindo Tá Muito Bom Que Tem Pior Tem Outros Melhor A gente Nunca Sabe Como é que está a situação da vida Tá complicado para todo mundo Mas a gente tem que ouvir Lutar com essa vida E é a única saída Se existisse Se existisse uma saída Eu ir para o hospital E falar Não Vamos Trocar Aqui Outra ali Ou fazer Aqui Fazer Aqui Ainda é ótimo Dá para a gente fazer Uma outra passagem E consertar Por causa do médico Aí tá Beleza Mas não existe Uma solução Não tem Tem um pouco Que você vai lá Pode fazer Esse tipo De De costura Vamos consertar Daqui Consertar Daí Você vai ficar bom É bom Mas Muitas das vezes Tem gente que não vai ficar Nem o pior Vai perder uma perna Vai perder um zóio Eu não sei Qual é o problema O problema É Simplesmente Entender De que A solução É essa Não tem outro jeito Chegamos assim E chegamos assim E se Deus quiser A gente vai ficar melhor E vamos tocando A vida Do jeito que dá Eu graças a Deus Consegui Chegar até aqui E eu acho que Ainda vou ver Se eu chego Um pouquinho mais Tá bom Esse é o meu vídeo Que eu deixo para você E quero se Dar essa força Também Para você ter essa vida Com você também Tenha força O pouco Que tiver Ainda é O melhor Do que te sente É o melhor Do momento Que ainda te tem É o melhor Pode ter certeza Segue as cenas Do próximo vídeo Que esse Eu estou aqui Muito Obrigado Meu Deus Beijo para você Que Deus te abençoe Tchau Obrigado